Para você entender do que é que eu estou falando, eu vou contar um pequeno episódio da minha vida, que mudou a minha vida completamente. No dia 31 de janeiro de 2005, dia de São João Bosco, eu decolei num avião da cidade de Londrina, no Paraná. Cinco minutos depois da decolagem, houve um estouro na turbina direita. Saiu uma faísca, o clarão iluminou a cabine, era de madrugada, e lá estávamos nós, com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Alguns segundos depois, um segundo estouro. Pois bem, todo mundo ficou preocupadíssimo. Eu fiquei observando o que estava acontecendo com o avião. Com toda clareza, o avião não estava caindo, não havia nenhum sinal disso. Não houve verdadeiramente uma explosão, houve só um estouro, um forte barulho com a faísca. Então, eu fiquei atento para que, se o avião começasse a cair, dar a absorvição geral para todo mundo, porque eu não queria ali aumentar o alarde e a preocupação das pessoas. Mas, eu sabia muito bem que aquela absorvição valeria para todos os passageiros, mas não para mim. Então, o que é que eu fiz? Eu disse o meu ato de contrição. Pedi a Deus perdão dos meus pecados. Aceitei de Deus a morte que Ele tinha reservado para mim. E fiquei esperando. Foram, acho que os cinco minutos mais longos da minha vida. Enquanto não vinha notícia da cabine de comando. Enquanto isso, eu tive tempo de pensar. E pensei o seguinte. Agora eu vou morrer. Eu vou me apresentar diante de Deus, com 13 anos de sacerdócio, que era o que eu tinha na época. Agora eu tenho 18 anos de sacerdócio. E nosso Senhor vai perguntar, Padre Paulo, eu te dei o dom da oratória, o dom da pregação. E o que é que você fez com ele? Você, simplesmente, covardemente, se escondeu diplomaticamente. Por quê? Porque o que estava no meu coração naquela época era que eu devia ser diplomático, cuidadoso. Porque se eu não fosse diplomático e cuidadoso, quem sabe eu não seria bispo. Quem sabe eu não faria carreira na igreja. Quem sabe eu não ia para frente. Mas agora Deus estava pedindo contas da minha vida. Ou seja, eu ia morrer sem ser bispo. Eu ia morrer sem ser importante na igreja. E no entanto, ia me apresentar diante do juiz. E Deus iria pedir contas do meu silêncio. Porque eu havia me comportado como um cão mudo. Eu havia me comportado como um cão que deveria ladrar diante da presença do intruso, do ladrão, do lobo, assassino que se aproxima. Mas tinha ficado quietinho, diplomaticamente, para não ferir as suscetibilidades, para não dizer nada de politicamente incorreto, etc. Dali para frente, eu vi que não adiantava essa diplomacia. Dali para frente, Deus me salvou daquele acidente aéreo. E eu comecei a viver sabendo que minha vida, dali para frente, não me pertencia mais. Já não me pertencia antes, mas agora muito menos. Que Deus estava prorrogando a minha vida. Que minha vida tinha terminado no dia 31 de janeiro de 2005. E que eu estava vivendo um tempo supletivo, que Deus havia prorrogado. Deus estava dando um tempo complementar. Mas que eu, na verdade, já estava morto. Foi aí que eu comecei a aprender realmente o que é o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio do saber, diz a Sagrada Escritura. Significa que nós precisamos querer agradar a Deus e não agradar aos homens. Até então, eu estava me comportando com um temor dos homens, um temor mundano. Esse temor mundano, a igreja costuma chamar com o nome de respeito humano. Respeito humano é isso. É quando você tem medo de desagradar as pessoas que estão ao seu redor. E, ao invés de agradar a Deus, você quer agradar os homens. Se você é colocado diante de uma escolha entre agradar a Deus e agradar os homens, você prefere agradar os homens. E isso é um pecado. O nome desse pecado é respeito humano. Então, aprenda essa linguagem. Respeito humano é o pecado de agradar os seres humanos. Temor de Deus é uma virtude. Mas, padre, nós temos que temer a Deus? Sim. Nós temos que ter medo de perder Deus. Nós temos que ter medo de perder esse bem maior que é nosso Senhor. Nós temos que ter medo de ofendê-lo. Nós temos que ter medo de ofender o seu coração. Como Francisco Marto, o pequeno pastorzinho lá de Fátima, ele fazia penitências porque Nossa Senhora tinha dito para ele que os pecados ofendiam o coração de Jesus e ele fazia as penitências para consolar o coração de Jesus. Nós precisamos ter essa sensibilidade de querer agradar a Deus, de consolar o coração de Jesus, de querer verdadeiramente os céus e temer perder a Deus eternamente. Pois bem, é este temor de Deus que está faltando para a liderança católica no Brasil. Eu fico abismado de ver tantos bispos e padres, homens que foram colocados por Deus para orientar as ovelhas, bispos e padres com medo de dizer a verdade, porque irão desagradar os homens. Ora, ao fazer isto, o que é que está acontecendo com a liderança católica? O que está acontecendo é que entramos numa dinâmica revolucionária. Como é a ética revolucionária? Como é a ética desse pessoal ateu revolucionário? A ética deles é a seguinte, eles não têm temor de Deus, porque para eles Deus não existe. A única coisa que eles temem é sair feio na foto. Eles temem que as pessoas pensem mal deles. O princípio da ética desses revolucionários ateus é a estética. Ou seja, eles não precisam fazer o bem ou fazer o mal. O que eles precisam é sair bem nas aparências. Eles precisam que as pessoas realmente considerem, amem e louvem tudo aquilo que eles fazem, porque eles são sempre corretos, eles estão sempre justos. Nunca fazem nada de errado. Essa é a ética dos ateus. Por quê? Porque eles sabem que não serão julgados por Deus. Para eles, eles serão julgados pela história. Eles não têm medo do inferno, porque para eles o inferno não existe. Eles têm medo da lata de lixo da história. Eles não querem entrar para a história com a má fama. Agora, o caso é o seguinte, meus irmãos, que nós cristãos cremos que esse mundo não termina aqui. E que não adianta a gente entrar para os livros de história como pequenos heróis e sermos verdadeiros fascínoras, sermos assassinos. Não adianta entrar para a história como heróis através de uma maquiagem, de um show pirotécnico, de elogios e de bombardeio midiático positivo. Não adianta nada disso. Deus não se deixa comover por esse tipo de estratagema. Nós teremos que responder a Deus. Então, o que é que eu quero dizer com toda sinceridade para esses meus irmãos padres e para esses pastores a quem eu respeito, que são os nossos bispos? Eu quero dizer com toda sinceridade, gente, vamos temer a Deus. Seu bispo, por favor, o senhor tema a Deus porque Deus existe e o senhor vai se apresentar diante do juízo final, diante dele. O senhor não pense que bispo não vai para o inferno, não, porque bispo vai para o inferno. O senhor não pense que padre não vai para o inferno, porque padre também vai para o inferno. Aliás, Nossa Senhora, na sua aparição em La Salete, disse claramente o quanto os padres estavam numa situação terrível. Nossa Senhora em La Salete chamou os padres de fossa, de cloacas, a situação em que estavam as almas dos padres. Nossa Senhora, em Fátima, falou que os padres estavam caindo no inferno como flocos de neve, abundantes. Nossa Senhora revelou que o plano do diabo é decorar as paredes do inferno com roupa de padre. Então, vamos temer o juízo. Vamos temer a Deus. Vamos temer perder a Deus. Você vai dizer, mas isso é terrorismo espiritual? Imagina, Deus é misericórdia, Deus é bondade e compaixão. Mas eu fico perguntando, mas que raios de Deus misericordioso e compassivo é esse? que uma vez que eu coloco essa convicção no meu coração eu me torno uma pessoa pior. Porque é isso. Padres e bispos colocam no coração que Deus é misericórdia e bondade e por isso mesmo podem fazer todo tipo de safadeza e desonestidade porque Deus não vai condená-los. Olha só que evangelho lindo. Olha que beleza. Gente, a arte manha do demônio, a primeira coisa que o demônio faz nas escolas de teologia é provar que o inferno não existe e assim eles podem levar gradualmente os padres, os bispos, as lideranças católicas para a situação de serem homens para além do bem e do mal. Homens que não precisam mais temer a Deus e o juízo de Deus, mas precisam somente temer o juízo da história. Pois bem, nós temos que mudar de opinião. nós temos que nos converter. Nós temos que colocar diante dos olhos o temor de Deus. Então é por isto que eu faço questão de denunciar certas coisas dentro da igreja e de denunciar certas coisas não porque eu me sinta muito mais justo e santo do que esses irmãos padres e bispos. não. Nada disso. Eu sou um pecador e os meus pecados me envergonham e me humilham constantemente. Eu sou um pecador e os meus pecados estão sempre diante de mim. Só que acontece o seguinte, você ser um pecador e viver para agradar os homens é uma coisa terrível. Agora, você ser um pecador e viver chorando os seus pecados e temendo a Deus, querendo agradar a Deus de todo o coração, isto é um caminho de santificação porque isso santifica a mim e santifica também aos outros. meus irmãos, eu não estou aqui me colocando nem como exemplo e nem me colocando no papel de vítima. Deus nosso Senhor sabe quantas calúnias eu tenho enfrentado silenciosamente. Ninguém jamais me viu aqui vir a este programa para reclamar de calúnias e dizer Ai, eu estou dodóizinho porque estão dizendo que eu sou feio. Nada disso. A arma do inimigo é essa mesmo. A arma desses revolucionários é a calúnia mesmo porque para eles não existe ética. Entendeu? Eles acham que estão fazendo grande coisa me caluniando. Por quê? Porque o bem maior que eles têm para proteger é o nome deles, é a estética. Entende? Eles têm o respeito humano acima de tudo. Imagine o que dirão de mim, o que pensarão de mim. Então, eles abandonaram a ética do Evangelho e abraçaram a estética revolucionária. O importante é sair bonito na foto. Então, eles acham que eu também estou preocupado em sair bonito na foto. Que eu também estou preocupado em ter boa fama. Que eu estou preocupado em me caluniarem. Ai, 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 que medinho. Estão me caluniando. Mas, meu irmãozinho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está baleando um cadáver. Você está metralhando um homem morto. Por quê? Porque eu não me importo com isso. Eu não me importo em agradar os homens porque eu já morri. A minha batina não é um disfarce. A minha batina não é uma fantasia. A minha batina é a mortalha de um homem que morreu. Ai, algumas pessoas escrevem e-mails para mim dizendo assim Ah, Padre Paulo, mas se o senhor é tão corajoso assim, por que é que o senhor não denuncia tal erro, tal erro, tal erro, tal pessoa, tal padre, tal fulano, tal ciclano? Por que é que o senhor não diz alguma coisa a respeito dos desmandos litúrgicos que acontecem por aí? Por que é que o senhor não denuncia todos os erros? Meu irmão, para com esse negócio. Um médico, quando vai tratar o paciente e o paciente tem várias doenças, ele tem que saber qual doença atacar primeiro. Ele tem que saber qual é a doença principal daquele paciente que ele deve atacar. Por que? Porque se ela atacar todas as doenças ao mesmo tempo, o remédio pode matar o paciente. O excesso de remédios pode matar o paciente porque o paciente não irá suportar a terapia de todas aquelas doenças ao mesmo tempo. A mesma coisa, eu tenho que escolher alguma coisa. eu tenho que escolher prioridades. O paciente está em estado grave. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer na igreja católica no Brasil? Vejam, não estou me colocando aqui como salvador da pátria e o salvador da igreja católica no Brasil. Eu estou dizendo o que é que nós precisamos fazer. Eu e você. Todos nós, juntos. Nós precisamos, em primeiro lugar, educar as pessoas para a fé. É por isso que um dos projetos principais desse site é esta aula semanal do catecismo da igreja católica. Porque as pessoas precisam primeiro saber o que é ser católico. Infelizmente, o nível da nossa catequese está tão baixo que as pessoas já não sabem mais o que é igreja católica. Então, o que acontece? Certas batalhas já estão perdidas desde o início exatamente porque as pessoas não têm formação suficiente para entender do que é que nós estamos falando. Ou seja, o sujeito não é católico o suficiente, ele ainda não estudou o catecismo o suficiente para entender a gravidade daquilo que nós estamos denunciando. Então, eu não vou agora começar a fazer um discurso para ouvidos moucos. Então, é necessário primeiro formar as pessoas. Segundo ponto, é necessário aqui, isso é muito importante, que os padres, sobretudo os padres jovens que têm uma formação boa ou pelo menos têm a boa vontade de seguir os ensinamentos do Santo Padre, uma fidelidade à tradição da igreja, saiam desta situação de temor mundano, ou seja, o pecado do respeito humano. Gente, nós padres temos que parar com esse negócio de respeito humano. Eu estou falando dos padres. Se você é seminarista, fique quietinho no seu lugar que você ainda não é gente grande, senão vão expulsar você do seminário. Agora, os padres já estão numa posição de fazer o bem à igreja e fazer o bem pagando, pagando com as suas carreiras. pagando com o seu nome, porque é claro, é evidente que o pessoal revolucionário vai usar a única arma que eles têm. A arma que eles têm é esta arma da calúnia. É a arma de querer atormentar você, amedrontar você por uma estética. Só que acontece o seguinte, meu irmãozinho, você precisa ter ética. Ética quer dizer aqui que você precisa temer a Deus e não aos homens. Temer a Deus e agradar a nosso Senhor Jesus Cristo ao invés de ficar sentando na mesa e tomando chazinho com o diabo. Vejam, nós temos que aqui distinguir muito claramente que se nós amamos o bem, se nós amamos aquilo que é de Deus e é bom, nós precisamos ter um ódio imenso contra o mal e o pecado. Não contra os pecadores, mas contra o pecado. Se algumas vezes nós precisarmos xingar alguns desses pecadores, será por amor que nós iremos xingá-los, para que eles se acordem e vejam que estão indo para o precipício. Então é por isso saia desta posição covarde. A coisa que mais se ouve na boca de padre e de bispo hoje em dia é ah, mas eu não quero me queimar. Pois bem, você prefere não se queimar aqui nesse mundo, né? Mas eu acho que tem um outro fogo que arde eternamente. Ou você já não acredita mais nesse fogo? Então você deixou de ser católico, né? Acho que é bom voltar atrás. É bom voltar à fé dos nossos pais e crer. Crer verdadeiramente que nós padres somos capazes de ofender a Deus com os nossos pecados. Vejam, eu não sou melhor do que ninguém. Não estou aqui me colocando na posição de melhor do que ninguém. Eu sou um padre pecador. Mas uma coisa é ser um pecador que chora os próprios pecados. Outra coisa é querer ser um pecador que quer ser elogiado até mesmo pelos seus pecados. Porque essa é a mentalidade revolucionária. o revolucionário quer que você ache lindo até o pecado dele. Essa é a mentalidade revolucionária. A gente vê isso em alguns nossos políticos importantes. Eles têm um índice de popularidade altíssimo e no entanto não se contentam com isso. A mínima crítica que aparece no rádio ou na televisão eles já se sentem ofendidos mortalmente. Por quê? Porque eles querem ser elogiados até mesmo nos seus pecados até mesmo nos seus defeitos. Isso é típico da mentalidade revolucionária que transformou a ética em estética. Ou seja, o temor de Deus em temor mundano em respeito humano serviu. então você que é padre temente a Deus saiba é melhor se queimar aqui neste mundo. Não vale a pena ser padre sem ter diante dos olhos o reino dos céus o paraíso que Deus tem reservado para nós na outra vida. Se esquecer disso é se esquecer de tudo. Nós não podemos nos vender para agradar os homens diante da situação de eleição que nós estamos vivendo agora vergonhosamente ver padres e bispos vivendo essa história da desconversa faz uma notazinha pública sem denunciar os lobos que estão devorando e estraçalhando o rebanho alguns porque tem compromisso direto com esses lobos outros simplesmente porque estão com medo de se queimar medo de represália rabo preso pois bem é necessário que nós nos convertamos é necessário conversão não estou aqui pregando um suicídio coletivo não estou dizendo aqui que nós tenhamos que ser imprudentes só que uma coisa é a prudência meus irmãos outra coisa é a negligência o excesso de prudência causa um vício chamado negligência porque você querendo se safar termina não agindo sejamos não cães mudos mas pastores celosos que estão dispostos a dar a vida pelas orelhas sem a imprudência do suicídio mas ao mesmo tempo com a coragem dos mártires do suicídio do suicídio do suicídio do suicídio